O Superman já enfrentou alguns dos inimigos mais poderosos e perigosos que o universo DC tem a oferecer. Vilões como Darkseid e Apocalipse dão muito trabalho, mas o Superman sempre dá seu jeito. No entanto, surgiu um novo vilão que promete dar muito trabalho ao Homem de Aço, um vilão que havia sido aprisionado muito tempo atrás de tão perigoso que ele é. Eu sou o Andy e no vídeo de hoje vamos conhecer o terrível vilão conhecido como Acorrentado. Não esqueça de deixar seu like pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí pra não perder nada sobre o Superman, e sem mais demora, vamos à história! O capítulo começa com Lex Luthor sendo enviado para o hospital, porque, como vimos no capítulo passado, ele levou várias facadas na prisão. Um dos médicos sugere que eles deixem a natureza seguir seu curso natural, tipo, tentando convencer os outros a deixarem Lex morrer. Mas aí, o médico principal, o responsável, expulsa esse médico, relembrando que a obrigação deles é salvarem todas as vidas. Nisso, se passam duas semanas, e nesse tempo, o Superman vem tentando descobrir o que é aquele projeto Acorrentado do Lex, que foi mencionado pelos vilões da trama Doutor Farming e Doutor Grafty. Enquanto não encontra respostas, o Superman faz o que pode para proteger a cidade, como frustrar alguns ladrões de banco. Tem uma cena de ação bem legal aqui. É sempre bom ver o Superman vaporizando balas com sua visão de calor, levantando carros, tratando os ladrões como se eles fossem crianças, e amassando as armas dos bandidos como se fossem brinquedos. Só que, dá pra ver que o Superman tá meio que sentido com o que aconteceu com o Lex, porque assim que ele pega os bandidos, ele rapidamente se retira, não querendo nem conversa com o departamento de polícia. Enquanto isso, no Planeta Diário, vemos a Lois descobrindo que ser a editora-chefe do jornal não significa apenas selecionar e editar os artigos. Os problemas de todos sempre vêm pra ela, e ela tá ignorando todo mundo. Achei bem engraçado essa cena dela com as mãos nos ouvidos e cantando pra não ouvir os problemas do povo. Pois é, a Lois sempre teve tudo sob controle, é bem raro vermos ela assim. Por isso, ela se retira pra sua sala, onde ela pode ter um minuto de paz. Daí, Clark aparece por lá, pra dar aquela força que ela precisa, e a Lois também quer ajudá-lo. Ela até disponibiliza os recursos do Planeta Diário pra que Clark continue investigando o tal projeto acorrentado, mas o Superman não quer envolvê-los nisso, afinal, ele tem agora a Supercorp e já tá na hora de usá-la. Sim, ele parte diretamente pra Supercorp, e assim que chega, um senhor que trabalha aqui chama Clark de Senhor Superman, no que Clark pede por favor pra que ele só o chame de Superman. Esse homem tá perto de criar um sistema de purificação de água, que vai transformar água tóxica em água pura. Então, o Superman o elogia pelo seu bom trabalho. É uma coisa simples, mas que diferencia o Superman de outros chefes que essas pessoas tiveram. Tanto que os trabalhadores aqui estão todos bem empolgados, porque o Superman sabe o nome de cada um deles e isso só os motiva a fazer o bem. Depois, o Superman pede a Mercy Graves pra ela investigar sobre o projeto acorrentado. Só que a garota não conseguiu encontrar nada nos arquivos da Supercorp. Quer dizer, existem alguns arquivos secretos que nem ela pode acessar, apenas o Lex e agora o Superman. A parte ruim é que pra acessar esses arquivos, o Superman vai ter que falar com o LL01, que é aquela projeção que Lex criou como se ele fosse Jorel ou um kriptoniano, algo que Superman odiou desde a primeira vez que viu. Bom, relutantemente, o Superman pede ao LL01 para desbloquear os arquivos sobre o projeto acorrentado. E é quando é revelado que esse projeto foi uma colaboração entre Lex e o fundador da Ilha Striker pra criar a Sela de Prisão Definitiva. Uma cela que poderia manter alguém em completo confinamento solitário e privação sensorial, mas essa pessoa ainda se manteria viva. Em outras palavras, o Superman logo entende que tem alguém preso e vivo nessa cela. Ele até pergunta quem é essa pessoa, mas nem a projeção de Lex sabe quem é. O único aviso que a Mercy dá é o seguinte. Geralmente, Lex matava qualquer pessoa que ele considerava uma ameaça. Se ele não matou essa pessoa, é porque ele não conseguiu. Se ele trancou alguém em uma cela por décadas, essa pessoa deve ser muito perigosa para ser livre. Bem, de toda forma, o Superman decide libertar o prisioneiro. Afinal, conhecendo Lex, também pode se tratar de uma pessoa completamente inocente. Então, ele avança até a Ilha Striker e usa seus poderes para perfurar 120 metros de rocha abaixo da ilha, até que ele chega na tal Prisão Definitiva, que é um cubo de metal gigante cheio de correntes. A Mercy, junto com um grupo de seguranças, também aparecem aqui para ajudar o Superman. Inclusive é ela quem usa a tecnologia da Supercorp para abrir os cadeados sem que o Superman precise quebrá-los. Contudo, no momento em que a cela é aberta, eles ficam bem surpresos ao ver um homem lá dentro fortemente contido, cheio de correntes e ainda com um tipo de capacete para deixá-lo ainda mais isolado. Sentindo muita pena do pobre prisioneiro, Clark logo começa a libertá-lo e a conversar com ele, se apresentando como Superman e dizendo que veio ajudá-lo. O homem diz que faz muito tempo que ele não escuta uma voz e agradece a ajuda do Superman. Só que acontece algo aqui que as coisas vão de 0 a 100 muito rápido. Acontece que nesse mesmo momento, Lex, lá da cama do hospital, consegue falar a palavra Superman. Como o Superman sempre está com sua super audição voltada para o Lex, então ele escuta o Lex e pronuncia o nome dele em voz alta. A Mercy pergunta se o Senhor Luthor acordou e quando o homem acorrentado escuta o nome Lex e Luthor, isso começa a deixá-lo muito irritado. Ele pergunta se eles trabalham para Lex ao mesmo tempo que começa a manifestar seus poderes. Tipo, ele começa a levitar, as correntes começam a se mover, pedras também levitam, indicando que o cara tem poderes telecinéticos. E realmente, quando o homem simplesmente começa a voar em alta velocidade para fugir dessa prisão, o Superman tenta segurar suas correntes e até usa a visão de calor para quebrá-las. O detalhe é que a rajada da visão de calor ia acertar o acorrentado, mas aí o homem simplesmente usa seus poderes mentais para mudar a direção da visão de calor. O Superman tenta dizer que só está querendo ajudar, mas o acorrentado já não acredita nisso. À medida que o Superman tenta se aproximar, o homem usa seus poderes para controlar as rochas criando mãos e tentando prender o Superman. Clark facilmente usa a sua força bruta dando socos para se livrar dessas rochas. E percebendo os poderes de Clark, o acorrentado pergunta se foi Lex quem deu seus poderes também, o que dá a entender que de alguma forma foi o próprio Lex quem deu poder a esse cara. De toda forma, o acorrentado tem mais uma carta na manga. Dessa vez, ele usa seus poderes para prender o Superman nessas correntes da prisão, que foram projetadas para aprisionar qualquer pessoa e pelo jeito até mesmo o Superman. Sim, galera, de alguma forma, o Superman é incapaz de se libertar dessas correntes. É como se elas usassem os poderes de quem está preso contra o próprio preso. Ou seja, a única pessoa que sabe como libertar o Superman agora é o próprio Lex. Enquanto isso, o homem acorrentado flutua sobre a cidade dizendo que Metrópolis tem que sentir a dor que ele sofreu. E o capítulo termina com Lex acordando completamente no hospital e ficando desesperado ao descobrir o que o Superman fez enquanto ele estava inconsciente. Então é isso, galera. Temos a introdução de um novo vilão que parece que vai dar muito trabalho ao Superman. O acorrentado já se mostrou ser imensamente poderoso e possui aí uma grande conexão com o passado de Lex. Achei bem estranho esse lance das correntes dessa prisão ser capaz de aprisionar o Superman. Mas, tirando isso, gostei bastante dessa edição e assim que sair a continuação, traremos pra vocês. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram pra ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. E até a próxima! E até a próxima! E ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos.